Como é que é boys? Hoje eu gostaria de gravar um vídeo para vocês Eu não costumo muito fazer isto mas se vocês curtirem do vídeo Digam aí nos comentários, deem ideias para novos vídeos Se eu vi que vocês estão a curtir deste tipo de vídeos eu vou trazer mais Por isso é, bora lá mas a jogar Já estamos aqui no autocarro E man, eu estou a sentir que este jogo Vai ser uma win com 20kg, por isso eu vou dropar já Misty Meadows e pá, vou matar Toda a gente que vai aparecer à frente, easy Não está aqui a sentir tanta gente Mas é Ok, vamos à jogarute Vamos ao jogarute Vamos lá Não, não Oh meu Deus Ouh, vamos lá Vamos lá Por que você me bullying? Vamos Let's go Oh my god Oh my god Oh my god Ele está em FK What? What? Já não dá para ganhar com 20kg mas ainda conseguimos fazer um bom jogo Este gajo parece ser o MO Eu sou o pior What? Ele está em FK Oof Não me atrapa Ele não senta Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Clown! O que? Mano eu passei por ele O gajo estava por baixo da ramp eu não o vi Oh my god Faltam 4 gajos e ainda dá para ganhar com 15 kills Está ali um gajo E isto sem long despads agora sem mobility é bué mau Um gajo tipo quer ganhar com bué kills e não consegue Por tento ficar bué tempo a correr Oh meu deus Um gajo Um gajo Um gajo Um gajo Um gajo Oh meu deus Um gajo Um gajo Um gajo Um gajo Um gajo Um gajo Oh gajo De combo Um gajo Ok preciso de balas preciso de balas ok um gajo Estes gajos não quer morrer mano Let's f**king go! Estou bom em grande! Nice! Foi esse o vídeo, espero que tenham gostado. Eu vou fazer um giveaway de 1000 V-Bucks no meu Instagram se eu chegar aos 50 apoiadores neste vídeo. Por isso, se tu quiseres ter a chance de ganhar esses 1000 V-Bucks, basta vir-os aqui a Item Shop e meteres Balazio no suporte a creator com letras grandes ou com letras pequenas. Dependendo do número de apoiantes que eu tiver, vou fazendo mais giveways nos próximos vídeos. Não se esqueçam de deixar like, subscrever e deixar um comentário sobre vídeos que vocês querem que eu faça no futuro.